No início do ano, a lista de material escolar, mesmo para as crianças pequenas, é grande. E os pais devem ter cuidado na hora das compras. Muitas vezes, as escolas fazem exigências abusivas. Josmar tem uma dura missão, comprar material escolar para os seis filhos. O jeito foi deixar as crianças em casa e buscar o menor preço. Com certeza, andar muito, muito, perna, cansar até para poder achar preço bom. Já a Caroline, de 14 anos, fez questão de acompanhar a avó nas compras. Escolhe cada item do carrinho. Eu gosto de ter essas noções de desenho, cor dos lápis, esses negócios. Fica de olho no que está na moda também? Também. Mesmo que seja mais caro? Mesmo que seja mais caro. Para economizar, Carla tenta entrar num acordo com as filhas, pois já gastou mais de mil reais neste ano só com os livros. Não é fácil, né? Porque a gente fica naquela briga do mais barato, do que elas querem, do mais bonito. E fica sempre esse empate, né? A gente tem que negociar, ceder um pouquinho de cada lado, né? Os especialistas advertem, comprar material escolar junto com as crianças pode não ser um bom negócio. Além disso, o consumidor precisa ficar atento ao que a escola pode ou não cobrar na lista. Por exemplo, não é permitido exigir uma marca específica do produto e nem solicitar materiais de uso coletivo. O uso individual é aquilo que a criança traz consigo. Então, ela está sempre com a mochilinha, o estojo, o material que ela usa sozinha dentro da sala. O individual é dela mesmo. Então, escova de dente, o creme dental, então está sempre na mochilinha. E o coletivo são materiais que a escola usa como um todo, para festas, é material que a gente usa para ornamentar. E também material que a gente pega para usar com a turma toda. A gente guarda junto, mas a gente usa com a turma de forma coletiva. Na escola privada, na escola é relação de consumo. Então, há a proteção dos órgãos de defesa do consumidor. Então, o pai de aluno que a escola se negou a dar a planilha de custos, que a escola se negou a conversar sobre as causas daquele reajuste, se negou a conversar sobre a lista do material escolar, o pai do aluno, o consumidor tem direito a procurar o PROCON, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para pedir ajuda na intervenção desse diálogo, uma vez que a escola se nega a fazer esse diálogo. Na área pública, acho que é importante procurar as autoridades de ensino do seu município. É importante que todos tenham bastante segurança e confiança no processo educacional dos seus filhos.